No fotossensor, o aviso. Início da fiscalização, dia 10 de maio. Mas muitos motoristas não se atentaram. Não, não observei ainda não. Com certeza então tem que ficar ligado, né? Porque peça no bolso. Então tem que ter cuidado. Muita gente não percebe o aviso porque vários fotossensores estão instalados há algum tempo, mas não estavam multando. O secretário explica o porquê da demora, já que o prazo era dezembro do ano passado. Existe um projeto onde se estabelece os locais de instalação dos equipamentos. A partir desse projeto faz-se o projeto de implantação do equipamento. Com o equipamento implantado, a CELG vem e faz a energização. E o Inmetro em seguida faz então a aferição desse equipamento e emite um laudo. Atualmente são 155 faixas fiscalizadas, ou seja, as pistas. A partir do dia 10 de maio serão mais 59 em 21 endereços. Nos setores Bueno, Oeste, Marista, Central, Jardim Guanabara e Parque Amazônia. Uma vez que nós não temos a conscientização, fica difícil até para você se adaptar às normas que estão sendo implantadas. Então seria necessário uma divulgação melhor. Os radares fiscalizam avanço de sinal, faixa de pedestre, excesso de velocidade, conversões proibidas e a pista exclusiva para ônibus. Nos últimos sete meses, mais de 130 mil multas foram aplicadas graças aos fotossensores. A maioria delas por excesso de velocidade e também avanço de sinal. Mas depois que todos os equipamentos estiverem instalados, eles vão ajudar também a identificar veículos furtados, independente do motorista cometer infração. Quando um carro for furtado e a placa for nos informada, a partir do momento que a gente inserir isso no sistema, o equipamento vai acusar aquele carro furtado de onde ele estiver passando em Goiânia. Isso vai ajudar muito na questão da segurança da nossa cidade. Todos os equipamentos estarão funcionando até o final de julho, segundo a SMT, quando as 214 pistas fiscalizadas devem passar para 643. Andar na velocidade da via não vai ter problema nenhum com o radar.